Olá, crianças! Eu sou a professora Raquel e estou aqui com a Além das Letras. Chegamos na nossa sexta-feira e eu espero que todos estejam bem. Sexta-feira é considerado o sexto dia da semana. Por quê? Já passou domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexto dia da semana, sexta-feira. E amanhã será sábado, o sétimo dia da semana. Para começar o nosso quadro de hoje, nós vamos receber o professor Diego Rodrigues Silva, que irá contar uma história. É com você, Diego! De Bia Vilela, era uma vez um gato xadrez. Era uma vez um gato xadrez. Caiu da janela e foi só uma vez. Era uma vez um gato azul. Levou um susto e fugiu para o sul. Era uma vez um gato vermelho. Entrou no banheiro e fez careta no espelho. Era uma vez um gato amarelo. Esqueceu de comer e ficou meio magrelo. Era uma vez um gato verde. Ficou curioso com as sombras na parede. Era uma vez um gato listrado. Deitava no sofá, todo enrolado. Era uma vez um gato laranja. Ficou doente e só queria canja. Era uma vez um gato marrom. Olhou para a gata e fez... Era uma vez um gato rosa. Comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato colorido. Brincava com os amigos e era muito divertido. Era uma vez um gato preto. Era teimoso e brincou com o espeto. Era uma vez um gato branco. Era tão sapeca que pulou do barranco. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou dessa história? Que conte outra vez! Vamos para o nosso quiz! O nosso quiz de hoje é o quiz das personagens de contos. Será que você consegue descobrir quais são as personagens? Vamos lá! Primeira personagem. Pela estrada fora, ela foi bem sozinha levar alguns doces para a vovozinha. Quem é a nossa personagem? Tempo para vocês! Resposta na tela. Chapeuzinho vermelho. Muito bem! E agora, será que você consegue encontrar também a escrita do nome da nossa personagem, Chapeuzinho Vermelho? Na sua tela está aparecendo três alternativas. Põe o dedinho e tente encontrar onde está aparecendo o nome da nossa personagem, Chapeuzinho Vermelho. Tempo para vocês! Muito bem! Muito bem! Resposta na tela. A alternativa B, Chapeuzinho Vermelho. Vamos para a de número dois. Quem é a nossa personagem? Se achava desengonçado, mas, enfim, descobriu que, na verdade, era um lindo cisne. Quem é a nossa personagem? Tempo para vocês! Muito bem! Resposta na tela. Patinho feio! Será que você consegue também descobrir a escrita do nome da nossa personagem? Vamos lá! Na sua tela está aparecendo três alternativas. Tente encontrar onde está escrito patinho feio. Põe o dedinho na tela e vamos lá! Tempo para vocês! Muito bem! Resposta na tela. A alternativa C, Patinho Feio. Parabéns! Agora nós vamos para a de número três. A nossa personagem de número três era, olha só, muito sapeca. Assoprava as casas dos porquinhos e engoliu a vovozinha. Quem é a nossa personagem? Tempo para vocês! Muito bem! Resposta na tela. Lobo mal! Olha só! Lobo mal! Será que você consegue encontrar o nome da nossa personagem? Na sua tela está aparecendo três alternativas. Vamos lá! Tente encontrar onde está escrito lobo mal! Tempo para vocês! Resposta na tela. A alternativa A, lobo mal! Muito bem! O livro Medonho tem uma fala da autora Rosana Rios, onde ela diz assim. Desde que aprendi a ler, e foi bem cedo, as histórias de que eu mais gostava, eram as que tinham bichos, que as pessoas achavam feios, quase monstros. Mas, para mim, quanto mais monstros, melhor! Bom, a Rosana Rios, quando pequena, gostava de histórias com monstros. Você já parou para pensar quais são as histórias que você gosta de ouvir ou de ler? E também já parou para pensar quais são as personagens de histórias favoritas suas? Bom, essa fala da Rosana Rios tem tudo a ver com a nossa proposta do dia. Põe na tela. Hoje é dia 14 de 5 de 2021, sexta-feira. Na proposta do dia, você irá pensar nas suas personagens favoritas das histórias que já leu, que já ouviu. E vai utilizar o seu alfabeto móvel para escrever o nome dessas personagens. É importante, na hora de escrever, pensar nas letras que irá utilizar para escrever o nome de cada personagem. E também sempre lembrar de retomar o que se escreveu lendo, apontando com o dedo onde está lendo. Vou repetir. Na proposta do dia, você irá pensar nas suas personagens favoritas das histórias que já leu ou que já ouviu. Irá utilizar o alfabeto móvel para escrever o nome dessas personagens. É importante, durante a escrita, pensar quais letras você vai utilizar para escrever o nome das personagens. E também não esquecer de retomar o que escreveu lendo, apontando com o dedo onde está lendo. Vamos voltar. O tempo perguntou para o tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo, que o tempo tem tanto tempo, quanto tempo o tempo tem? Agora, você vai tentar falar um pouquinho mais rápido. Vamos lá! Tente não travar a língua. O tempo perguntou para o tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo, que o tempo tem tanto tempo, quanto tempo o tempo tem? Vamos falar mais rápido, sem travar a língua. O tempo perguntou para o tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo, que o tempo tem tanto tempo, quanto tempo o tempo tem? Chama a sua família para participar do desafio do trava-língua no Além das Letras. O tempo perguntou para o tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo, que o tempo tem tanto tempo, quanto tempo o tempo tem? Sem travar a língua, o tempo perguntou para o tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo, que o tempo tem tanto tempo, quanto tempo o tempo tem? O Além das Letras vai ficando por aqui, mas na segunda-feira nós estamos de volta. Um grande abraço para vocês e até lá! Chegamos a sexta-feira, mas ainda temos algumas ideias para serem compartilhadas aqui no Desafio do Dia. Se divertiram? Gostaram do jogo? Quem ainda não experimentou a proposta, não tem problema, o jogo ainda ficará disponível para vocês. A semana que vem nós tiramos, porque vamos substituir por outras propostas, tá bom? Mas ainda dá tempo de vocês experimentarem o Caça-Palavras que a Prodeixou. Hoje eu tenho um outro link que eu vou compartilhar com vocês, de um quebra-cabeça, apenas para vocês se divertirem aí no final de semana. Mas no finalzinho do programa eu te conto isso, porque antes vamos descobrir se o medonho andou muito ou andou pouco para encontrar a medonha. Será que nós vamos descobrir isso? Então anotem aí o tema, a data de hoje, que vamos começar nossas investigações. Prontinhos? Preparados para começarmos? Então olha só, a primeira coisa que a Proquer que vocês façam é olhar para o espaço que vocês estão, localizar um ponto de referência que não pode estar muito perto de você, tá bom? Tem que estar um pouquinho distante, pode ser uma parede, pode ser um outro cômodo da casa, tem que ser um lugar que você esteja enxergando aí do local onde você está nesse momento e não pode estar ali grudadinho com você não, precisa estar um pouquinho distante de você. Localiza aí, a Pro espera. Olha bem, analisa bem o seu entorno. Localizou? Ótimo! Então agora você vai pensar, só pensar por enquanto, ó, do local onde você está, qual a distância que esse ponto de referência fica. Então você acha que tem quantos centímetros, quantos metros, será que tem quilômetros? Eu acho que se fosse quilômetros você não ia enxergar aí não, hein? Quilômetro é uma medida muito grande. Então qual é a distância que você acha que tem do lugar aonde você está até esse ponto que eu pedi para você marcar como referência? Registra aí no seu caderno. Então você já anotou o tema, sabe que vamos falar de estimativa, certo? Então primeiro ponto aí, nós estamos falando sobre possibilidades de medida. Para você saber o tamanho exato, a distância exata disso que eu acabei de pedir para você observar, você precisaria de algum instrumento específico, um metro, uma trena, uma régua, tudo isso depende exatamente dessa distância, porque se ela for muito longa, mesmo esses instrumentos não nos possibilita uma medida tão simples assim. Só que além dessas medidas que são chamadas de padronizadas ou medidas exatas, fornecidas por instrumentos específicos, nós também podemos ter medidas não padronizadas. Vou te explicar, mas com você fazendo. Você vai agora do seu local, se deslocar até esse ponto de referência e você vai contar para a PRO quantos passos tem até lá. Vamos lá, sem preguiça, quem puder fazer dessa forma, tudo bem, quem não puder fazer dessa forma, eu peço para as famílias ajudarem a fazer essa medição utilizando outra referência, não precisa ser os passos, tá bom? Vocês podem usar a referência que vocês quiserem e se a criança não puder fazer, um adulto pode fazer e demonstrar para que ela perceba essa medição, tá bom? Contaram? Quantos passos? E aí, turma? Então, agora, anote aí no seu caderno quantos passos você conseguiu obter aí nessa medida não padronizada que nós fizemos. Então, o que que você fez? Num primeiro momento, você tentou colocar aí uma estimativa da distância e em seguida, nós criamos uma medida não padronizada desse espaço. E isso pode ser feito de diversas formas. Quantos palmos eu tenho? Então, eu vou medir aqui a altura e eu vou medir quantos palmos eu tenho aqui nessa altura. Eu posso usar outros objetos presentes ali no meu dia a dia? Então, são muitas possibilidades. Então, pensando em tudo isso que eu acabei de te falar em medidas não convencionais, em possibilidades de medidas, é que nós vamos pensar agora na história do medonho. Vocês viram que ele saiu do banhado e foi até a montanha. E isso, quando ele chegou na montanha, já estava amanhecendo. E o tempo todo o livro fala que ele andou, andou, que ele andou muito. Então, em todo esse deslocamento, qual será a distância aí que vocês acham que o medonho percorreu? Essa já é a primeira parte do nosso desafio de hoje. Então, anotem aí a nossa síntese. Então, a primeira coisa é descobrir ou, pelo menos, colocar aí a estimativa da distância que vocês acham que o medonho percorreu para encontrar a medonha. Aí, vocês vão escolher uma unidade de medida e fazer a estimativa desse deslocamento registrando a distância que ele percorreu. Então, você tem uma estimativa, uma proposta. Você está imaginando aí todo esse deslocamento. Fez a estimativa? Chegou a um valor? Você vai agora pensar com essa distância toda onde vocês acham que daria para chegar saindo da sua casa. Ai, meu Deus! Então, olha lá. Vamos lá. Primeira coisa, nós vimos que o medonho andou muito. Então, vocês vão fazer a estimativa quanto vocês acham que ele percorreu. Qual a distância do banhado até a montanha? Feita essa estimativa, porque nós não estávamos lá com ele e não dá para ser um valor exato. Vocês vão pensar nessa distância toda onde daria para chegar aí da sua casa. Combinado? Então, tá bom. Vocês podem fazer a estimativa de onde vocês gostariam de chegar utilizando diversas possibilidades, tá bom? Vou deixar a criatividade de vocês aí correr solta mais uma vez. Como nós estamos chegando próximos aí do final de semana, a Pro trouxe uma proposta aqui de um jogo diferente. Na verdade, ele é um quebra-cabeça. Vocês vão acessar esse link que está aparecendo aí na sua tela. Quando vocês clicarem nesse link, olha o que vai acontecer. Eu vou te mostrar. Então, essa é a proposta. Quando você colocar o endereço que a Pro vai compartilhar com vocês na internet, ele vai abrir essa tela aqui. Olha só quanta coisa nós temos. Então, aqui é um quebra-cabeça. É um momento só para vocês se divertirem, tá bom? Então, vocês vão escolher. Tem esses diagramas aqui no começo e vocês podem explorar outros. Tem vários jogos aqui para vocês se divertirem. Eu vou escolher esse aqui, ó. Eu gosto muito do Mickey, hein? Então, eu escolho esse diagrama. Clico nele e todas as pecinhas, ai meu Deus, do meu quebra-cabeça, aparecem aqui na tela bem bagunçadas. Eu clico na peça e arrasto para o lugar onde eu acho que ela vai se encaixar. E eu vou tentando montar, ó. Hum, não deu certo. Aí eu pego a pecinha. Ih, essa aqui também não deu certo, mas eu acho que tem alguma coisa de laranja ali no meio. E aí você vai separando as pecinhas e vai quebrando a cabeça aí na montagem, se divertindo no seu final de semana com segurança. Isso é o mais importante. Tá bom? Então, monta aí o seu quebra-cabeça. Depois compartilha com a Pro. Quero ver qual será o quebra-cabeça escolhido por vocês. Então, agora é com vocês. desafio lançado, diversão com um quebra-cabeça ofertada. Aproveitem muito o final de semana de vocês. Se cuidem, se protejam direitinho. E segunda-feira a Pro está aqui à sua espera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.